Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem Onde chão tem marcado, que o besté com se dá a te dar E daí eu não acabei o meu que, tu se tem E aí eu não acabei o meu que, tu se tem Eu chamo de banho, te lembro de cantar E aí eu não acabei o meu que, tu se tem Eu não acabei o meu caro mais Eu não acabei o meu que, eu não acabei o meu quevieiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL